Olá gente, hoje eu tô gravando um vídeo bem informal, segurando o celular, normalmente eu não faço assim pra contar pra vocês que eu passei no doutorado em educação em primeiro lugar doutorado esse na Universidade Estadual do Ceará e isso tem tudo a ver com a gênese, o início desse canal, Fábrica de Aulas eu preparei 20 aulas de preparação para mestrado e doutorado em educação porque na verdade eu estava me preparando pra fazer doutorado ganhando conhecimento, preparando pra prova, pra ter mais conhecimento científico pra escrever o projeto de tese e assim eu fui me preparando, não podia fazer a prova de imediato, fazer a seleção porque estava em probatório na UES mas agora que eu saí do probatório, fiz a seleção, passei em primeiro lugar e quero transformar isso também em benção pra outras pessoas muito em breve vou lançar aqui no canal de fazer uma vez por ano a possibilidade de coletar de vocês, de quem tiver interesse alguém que vai fazer a seleção pra mestrado e doutorado na área de educação vai me enviar o seu objetivo geral, os objetivos específicos e o seu título eu vou dar uma olhada e dar sugestões bem como pra alguns também eu vou olhar o projeto todo e dar sugestões claro que na medida do que eu posso é provável que algumas dezenas eu consiga olhar o objetivo geral, os específicos e o título e talvez uns 5 eu consiga olhar todo o projeto então eu vou criar uma dinâmica pra tornar isso possível porque muitas vezes você tem uma boa ideia mas falta um contato mais próximo com o professor da área da educação pra dar uma olhada e te dar um norte não vou escrever pra ninguém mas eu vou dar sugestões como você pode melhorar a base do teu trabalho quer o objetivo geral, quer os específicos quer o teu título porque é isso que vai enunciar o que você vai escrever a tua metodologia essa é a minha meta transformar a benção que veio pra mim essa aprovação como benção pra outras pessoas pra quem não sabe as pessoas ficam até em dúvida quem é o Daniel Razevedo? eu sou graduado em ciências biológicas sou biólogo pela UFC sou especialista em ensino de biologia sou mestre em ensino de ciências e matemática pela UFC então meu mestrado já foi na área de educação e agora eu sou doutorando em educação e sou professor efetivo da UES lecionando exatamente as disciplinas da área do ensino então se você confia em mim se você quer a sugestão de alguém pra o seu projeto pra que você possa testar o seu conhecimento a sua habilidade pra entrar num mestrado ou doutorado em educação pode contar comigo provavelmente em torno de junho ou julho eu lance um vídeo falando sobre isso dizendo como vai ser a metodologia provavelmente um formulário do Google Forms pra que você possa mandar o seu projeto se você já o tiver ou pelo menos o título objetivo geral específicos e eu vou retornar em algumas semanas pra você pra que você possa então ter um norte e assim possa melhorar teu projeto e se Deus quiser ser aprovado também no seu mestrado e doutorado na área de educação obrigado gente tô muito feliz já teve a aula inaugural e é isso mais desafios espero ter mais conhecimentos pra poder ajudar mais pessoas obrigado